Estamos ao vivo aqui nos nossos podcasts, olha só, quando a gente fala que vai ter coisa diferente acontecendo aqui nos podcasts, a gente fala e mostra. Então estamos estreando aqui os nossos podcasts ao vivo, vão acontecer mais vezes essas ocasiões, né, dessas conversas, essas interações acontecendo ao vivo e eu convido você que está nos acompanhando, né, aí já deixando a sua mensagem, que a sua mensagem aparece aqui, para mim a gente vai tendo essa interação aqui ao vivo, né, essa nova modalidade aqui dos podcasts dentro do site Notícias Agrícolas e eu estou muito feliz com essa estreia ao vivo por dois motivos, né, primeiro que o podcast está chegando aí a um ano de existência, a gente está programando para semana que vem ter um podcast especial comemorativo de um ano, exatamente. Há um ano atrás o podcast do Grão a Barra nascia em comemoração à época de Páscoa, essa época que vivemos, que é tão importante aí para o setor de cacau, para o setor de chocolate, é a época que tradicionalmente, né, por causa dos ovos de Páscoa, enfim, a venda de chocolates nessa época é diferenciada, aumenta o volume de vendas, enfim, é uma época muito importante e muito movimentada aí para o setor de chocolate e, lógico, aqui para o nosso podcast, a comemoração de um ano, a gente nasceu apenas para ter poucos episódios, quatro, cinco episódios, era para ser um podcast comemorativo, né, com relação à Páscoa do ano passado, mas a recepção de quem nos acompanha foi muito boa, a gente decidiu dar continuidade, afinal de contas a gente descobriu que no setor de cacau e de chocolates tem muita coisa a ser discutida, muita coisa interessante a ser explorada e mostrar o cacau, essa história, né, que foi uma história tão pujante, está passando por dificuldade, mas tem aí uma nova esperança dentro dos mercados Street to Bar e Bean to Bar, que são os mercados de alto valor agregado dentro dos chocolates. E é exatamente esse alto valor agregado que chamou a atenção do meu convidado de hoje, que vai ter a honra, né, de compartilhar comigo essa estreia aqui do podcast ao vivo, que é o Leandro Brasil, lá do Além do Cacau. Leandro, seja bem-vindo aqui ao podcast. Olá, pessoal, boa tarde, grande prazer estar aqui e nesse momento novo, né, de ser aí ao vivo, então, fico muito feliz de fazer parte desse grande momento e aí também do ciclo de um ano já do podcast, isso é bem importante pra todo mundo do segmento e também quem quer entrar no segmento e conhecer mais. Isso é bem bacana e vamos lá, vamos ter uma conversa bem interessante sobre a parte comercial do mundo do Bean to Bar. Bom, Leandro, né, já vamos chutar a primeira bola aqui, que é realmente buscar informações, né, sobre esse mercado de alto valor agregado, né, você acabou decidindo por abrir uma loja que acaba agregando diversas marcas, né? Como que foi essa decisão? Onde que você foi buscar informação? Como que foi o processo de pesquisa pra você chegar nesse formato de vendas que você adotou? Beleza. Erickson, eu e minha esposa, há cerca de um ano atrás, a gente tava querendo empreender em outro segmento. Eu sou fisioterapeuta, a gente tem uma clínica junto, ela é bancária e a gente tava querendo empreender. E a gente começou a pesquisar algumas opções e foi quando a gente viu a oportunidade de trabalhar com chocolate. O Bean to Bar não foi a nossa primeira opção, ele não era a nossa primeira opção. O que a gente pensou foi no chocolate tradicional. Então a gente procurou uma grande franquia e existe no mercado, muito bem consolidada. E eu comecei a estudar sobre a franquia, ter reunião com eles, mas indo, indo bem, a conversa evoluindo. Mas a minha esposa chegou e falou assim pra mim, ó, eu não tô feliz, não é isso que eu quero. Porque eu não consumo esse tipo de produto. Não faz sentido a gente vender algo que eu não consumo. Mas eu quero continuar no chocolate. Aí eu falei, então vamos pesquisar. Aí foi quando a gente começou a fazer a pesquisa e teve acesso ao chocolate Bean to Bar. E o nosso primeiro chocolate Bean to Bar foi da Luisa Branco. Um intenso concupuação, precisamente. Antes de provar o chocolate, de entender como é o Bean to Bar, a origem do cacau, a produção do chocolate, a gente já ficou assim, cara, é isso. A gente não tinha nem provado, mas falando, não, é isso. Que no nosso estado não vendia Bean to Bar. Era zero aqui. E a gente teve a oportunidade de conhecer, provamos o chocolate e conectou. Então, chegamos ao Bean to Bar através do chocolate tradicional. E quando nós provamos e quando entendemos toda a cadeia produtiva por trás dele, fez muito sentido pra gente. Então, foi quando a gente apostou na Além do Cacau, criamos Além do Cacau. Esse nome é até sugestivo pra mostrar pras pessoas que um chocolate tá muito além do teor de cacau. Não é só 70, 80 que definem o bom chocolate. Tem muita coisa envolvida. E foi isso que nós trabalhamos e continuamos trabalhando diariamente. Então, hoje a gente tá no segmento do Bean to Bar. Muito feliz com isso. E cada dia aprendendo mais. E só pra gente deixar, né, localizado pras pessoas, o Leandro, ele tá lá no Acre, né? Isso. É um estado que parece distante, né? Brasil, né? Brasil é um país grande, enfim. E aí o Acre acaba ficando um pouquinho distante das pessoas, principalmente no meu caso, né? Que tô aqui em Campinas, São Paulo. Quando a gente pensa, Acre, nossa, parece que é quase um outro país. Mas, enfim, né, temos aí o Brasil, né, de dimensões continentais. E aí acaba, né, a gente acaba pensando até em questões de logística, né? E no seu caso, que você abriu uma loja física, também tem venda virtual. Mas como que foi esse processo de desenvolver uma loja física? A parte administrativa de uma loja é bem complicada. E aí quando você abre um leque de opções, né, de revenda, por exemplo, como é o seu caso, tem muita coisa a ser pesada na balança. Como é que foi esse processo de criação do seu espaço, da sua loja? É, Edson, a gente hoje tem uma loja de 66 metros quadrados, né? Trabalhamos com 15 marcas, aproximadamente, do Brasil inteiro. E o grande desafio foi, quando a gente provou o chocolate, falou, putz, que chocolate maravilhoso. Que conexão incrível. Tá, mas como vamos trazer pra cá e fazer isso acontecer no nosso estado? Como eu falei, que não tinha cultura nenhuma do Bintubá. Qual foi a nossa estratégia? A gente começou a optar pelos chocolates de São Paulo. Porque fica mais fácil pra chegar pra gente. A gente tem um parceiro direto que traz o chocolate pra gente. Então, assim, uma logística boa em relação a isso, nos caminhões refrigerados, né? Então, a gente tem uma logística muito boa pra poder o chocolate chegar aqui com a sua qualidade. Então, o nosso grande desafio dentro desse modelo de negócio é porque, assim, a primeira coisa no empreendimento é que ele tem que se pagar. Ele tem que ser rentável. Então, você achar essa equação vendendo barra pra conseguir pagar as despesas da loja, ela é bem complexa. Ela é muito complexa. O chocolate Bintubá, o Tritubá, são chocolates que nós, empresários, já compramos ele com um valor mais alto. Então, o valor de entrada pra ele, pra loja, é um valor mais alto. Aí, você tem que inserir imposto, tem que inserir aluguel, energia, folha salarial, tudo isso. Então, antes de abrir a loja, eu passei aí cerca de seis meses estudando só a parte administrativa. Principalmente a precificação dos produtos, né? Pra poder a gente ter uma margem de contribuição interessante pra ter uma loja sustentável. Porque o que eu me preocupo muito, muitas pessoas quererem abrir lojas pela conexão, pelo sentimento do Bintubá e não ter o cálculo da questão rentável como empreendimento. Então, não é fácil fazer esse cálculo. A gente faz isso semanalmente. A gente tem nossas estratégias de venda, de precificação, pra tornar isso sustentável. Então, imagina, trabalhar com 15 marcas. Hoje, a loja, nós temos mais de 70 opções de chocolate. Você manter o estoque bom, manter a prateleira cheia, manter a equipe treinada. Porque aqui na loja tem muito encantamento. A gente explica como é feito cada chocolate, qual é o chocolate maker por trás de cada marca. Então, a gente agrega esse valor muito aqui dentro da nossa loja. Então, o grande desafio nosso aqui no Acre, primeiro foi equalizar a logística. Equalizamos a logística. Agora, a gente está na fase de educar o nosso cliente. Apresentar para o nosso cliente o que é um chocolate Bintubá, Tritubá. Bom, Leandro, de acordo com essa logística que você explicou, né, e os fundamentos aí da sua loja, uma coisa que me veio à mente agora, que alguns chocolate makers já até mencionaram aqui no podcast, alguns chegam, inclusive, a tentar evitar a venda de longa distância, né. Porque dependendo do teor de gordura, de como o chocolate é feito, ele é mais suscetível ao calor e tudo mais, né. E aí a gente imagina, isso é uma imaginação minha, né, que o Acre está ali, né, na região amazônica, ou seja, é um clima ao mesmo tempo quente e úmido, né. Perfeito. Como é que vocês fazem para que esses chocolates cheguem até vocês e continuem, né, com a sua consistência? Você chegou até a mencionar, né, o de cupuaçu, não sei se vocês têm, vocês devem ter na loja aí de vocês, né. E o chocolate de cupuaçu, ele é muito, assim, ele é muito fácil de derreter com o calor e tudo mais. Como é que vocês fazem essa logística para manter a consistência dos chocolates, enfim, qual que é a agilidade que vocês precisam ter para ter, né, um bom serviço, um bom atendimento para os clientes e tudo mais? O que que acontece? O chocolate Bintubar já é um chocolate mais delicado, mais sensível, e quando a gente pensa no chocolate branco, principalmente, ele é muito mais, por causa da manteiga de cacau. O que a gente fez na loja? A gente tem o controle de temperatura no salão da loja e no estoque. A gente hoje, apesar de ser uma loja de 66 metros quadrados, nós possuímos dois ar-condicionados dentro da loja, aquele cassete, aquele que fica embutido no teto, um de 36 mil BTUs e o outro de 24 mil BTUs. Não usamos dois ao mesmo tempo. A gente usa apenas um para manter a temperatura ali de 23 graus em média da sala, e quando necessário, nós usamos o outro ar-condicionado. Mas o nosso grande pulo do gato, se falar desse jeito, foi a película de nanocerâmica. Nós temos uma película nos nossos vidros da nossa loja, que ele permite você ver a loja e ele retém o calor. Então, não é como aquela película escura, isso é o filme que a gente conhece, né? Não, a gente é uma película, você consegue ver a loja normalmente, e ele retém até 90% do calor. Então, somado à película e o nosso controle de temperatura na nossa sala, no nosso salão da loja, a gente consegue aí manter os chocolates perfeitos. Até hoje, nós não tivemos prejuízo ou não perdemos nenhuma barra de chocolate dentro desse cenário. E uma outra coisa interessante, Leandro, que eu gostaria de saber a sua opinião, que pela história do Cacau, o Cacau vem de regiões amazônicas e tudo mais, só que ele fez um movimento cada vez mais distância da Amazônia, e indo ali para a costa da Bahia, Espírito Santo, enfim. Atualmente, ele está fazendo o caminho reverso. Ele caminha cada vez mais em direção à Amazônia. Temos o Pará, despontâneo, como um importante estado produtor de cacau. O Cacau Amazônico, voltando à Rondônia, exatamente. A gente vê o Cacau da Amazônia ganhando cada vez mais corpo. As pessoas discutindo cada vez mais o Cacau da Amazônia, inclusive o Demêndes, o Chocolate Demêndes, como um grande nome desse movimento. A própria Luísa Abram está sempre envolvida nessas questões. Como é que você vê esse movimento? Você que está em uma região, o Acre faz parte da região amazônica. Como é que você vê esse movimento? Você sentiu alguma diferença nos ares da sua região, das pessoas que estão ao seu redor? Há mais discussão com relação ao Cacau aí para você? Cara, essa pergunta é espetacular. A gente fica extremamente emocionado na loja, porque as pessoas entram na loja e falam assim, caramba, esse Cacau é aqui da nossa região, o Cacau é da Amazônia. Nossa, eu não sabia que o nosso Cacau era bom. Então o cliente começou a entender que o nosso Cacau é muito bom também. Porque quando se falava em Cacau, basicamente era resumido ao sul da Bahia, que é um excelente Cacau. E quando a gente traz aqui para a loja chocolate com Cacau da Amazônia, a gente tem um chocolate que é muito especial para a gente aqui da Luísa Abram, que ele é chamado Rio Purus. E é o rio que banha o nosso estado. Ela está aqui no Acre com frequência. Então assim, as pessoas chegam na loja, compram esse chocolate e ficam emocionadas. A gente teve uma experiência muito legal na loja. Uma cliente comprou chocolate, 70% do Rio Purus, e levou para a avó dela. E a avó dela, quando comeu, ficou emocionada e falou, esse chocolate eu comia quando eu morava na beira do rio, ela era Ribeirinha, quando eu morava no Seringal, que a gente chama a região. Então ela falou isso para mim, que é chocolate de verdade. Ah, cara, isso para a gente foi muito emocionante, foi muito legal. E começou a levantar a questão, por que o Acre? Por que a gente não tem uma produção de cacau tão forte, já que o cacau amazônico é tão bom? Então a gente começou a levantar algumas possibilidades interessantes, de alguns fazendeiros olharem para o cacau com outros olhos, ter interesse em estudar o cacau, para poder entrar nesse segmento. E os clientes começaram a ter a opção, de falar assim, ah, eu vou fazer a experiência de comer um chocolate com cacau amazônico e depois eu vou comer um com cacau da Mata Atlântica. Ter essa experiência e conseguir descobrir qual é o chocolate que mais agrada. Então, hoje, dentro da loja, todos os dias a gente causa uma grande surpresa, assim, nos clientes. porque nunca se levantou no chocolate há cinco, dez anos atrás, de onde vinha o cacau. Simplesmente nós íamos e comíamos o chocolate e pronto. Essa era a experiência que nós tínhamos. E hoje, com o movimento Bintubá, a gente consegue aí, começa a conhecer a origem do chocolate, né? O chocolate de origem. Isso é bem importante e bem interessante. E a gente vem aí defendendo a questão do cacau amazônico como um cacau a ser explorado e a ser desenvolvido com muita, muita mais intensidade do que o trabalho hoje. E isso me vem logo na mente, né? Você comentou aí, né? O povo ribeirinho que experimentou o próprio cacau e tudo mais. Eu já tive relatos, né? Aqui no podcast. Não da geração atual, né? Mas da geração dos pais, dos avós que produziam cacau, mas não experimentavam em nenhum momento o produto final do cacau, o principal produto final do cacau, que é o chocolate. Então, há toda uma questão de empoderamento dessas pessoas, né? Seja na Bahia, né? Onde houve toda a pujança. Seja dos povos ribeirinhos, né? Tudo mais. Você está em Rio Branco, por exemplo, um estado onde, dentro da história, nasceu o cacau. A Amazônia também nasceu, né? São áreas de origem de cacau. E aí a gente escuta essas histórias tão recentes de pessoas que acabam experimentando e se lembrando ali e tudo mais. Essa questão do empoderamento, né? Você que está em Rio Branco, né? A questão de abrir uma loja é uma história de empoderamento, de certa forma, porque é muito difícil empreender no Brasil. Como é que você encara esse novo movimento, né? De esperança dentro da cacau e cultura e dentro do universo dos chocolates, enfim. Essa questão do empoderamento, de dar poder para as pessoas terem decisão de experimentar o cacau que produzem, de experimentar os próprios chocolates, né? Que produzem, enfim. E você como representante aí de grandes marcas nessa região do Acre. É, o que a gente fala muito, na nossa loja, tem um desenho na parede de um produtor. Ele colhendo um cacau. Então, a gente fez questão de dentro da nossa loja ter essa... Depois eu posso mandar uma foto para vocês compartilharem no Instagram de vocês. Porque a gente sempre quer valorizar o produtor. O chocolate, ele não chegou ali através de uma impressora. Tem toda uma história por trás. Então, a gente hoje... O que eu falo para os nossos fornecedores, né? O carinho que é colocado no plantio do cacau. O carinho que é colocado, a dedicação que é colocado em todo o processo de colheita do cacau. O carinho técnico que é colocado pelo chocolate maker para produzir o chocolate. Nós, da Além do Cacau, colocamos na venda. Então, a gente gosta de fazer parte desse ciclo. A gente está na final, né? A gente está na ponta final. Então, a gente gosta de passar o valor real desse cacau. O valor de fazer um chocolate de qualidade. A gente gosta muito de empoderar tanto o produtor quanto o chocolate maker. Ter uma loja multimarca de chocolate, ela permite isso para a gente. A gente pode dar oportunidade para muita gente que está produzindo seu chocolate pelo Brasil inteiro. Então, Além do Cacau, ela vem hoje, junto com outras lojas. Nós não somos as únicas no país, mas outras lojas também fazem isso. Mas eu falo da Além do Cacau com a missão de empoderar. Porque quando um chocolate desse está numa gôndola de supermercado ou até no empório ou na cafeteria, ele não tem o valor dele representado. É sim um preço. Ele está lá apenas com um preço. Então, as lojas multimarcas especializadas nesse tipo de chocolate pelo Brasil afora, eles estão numa missão de empoderar, de mostrar para o consumidor, para o cliente, o verdadeiro valor de um chocolate bom, de um cacau bom, da importância do produtor. Então, eu sempre converso com os nossos fornecedores sobre isso. O chocolate 20 bar está ganhando muita força. e ele precisa ganhar força nos canais corretos. Senão, a gente pode se perder no meio de tantos produtos. A grande dificuldade nossa, Erikson, é falar assim, ah, porque o chocolate custa X reais e o de vocês custam 2X. Então, assim, a gente tem esse papel de educar, de empoderar. E no final, as pessoas pagam o valor que nós apresentamos e divulgam para os amigos o que eles fizeram. O que é essa ideia do chocolate 3 to bar, 2 to bar. Então, o empoderamento, ele tem um papel fundamental na venda, na ponta final, aonde vai ter o contato com o cliente e o produto. Então, o que hoje as lojas multimarcas estão fazendo é isso, levando para o cliente não só chocolates, porém, mais que chocolates. Está levando história e muita cultura relacionada ao cacau e chocolate. Eu até faria um adendo com relações que você está falando. Porque o que acontece? Além disso, dessas histórias e conexões que fazem parte de uma loja multimarcas, é diferente, por exemplo, de uma franquia de chocolate, onde você é um franqueado e você tem uma relação de pagar royalties e tudo mais. Quando você é uma loja multimarca, tem essas questões dos royalties e tal, mas acaba se criando uma comunidade muito forte. Eu vejo pelas histórias de outras pessoas que decidiram por um caminho similar ao seu, de que todos os chocolate makers acabam criando formas de auxiliar aquela pessoa que decidiu pela revenda do chocolate. Há um senso de comunidade muito forte dentro do mercado Bintubar, até mesmo porque os players são poucos players no mercado até o momento, então todo mundo se conhece, todo mundo cria laços de amizade. E aí eu quero saber de você, como que foi para você esse caminho? E quando você tem uma loja física ao mesmo tempo virtual, os processos também são diferenciados, né? A forma de entrega é diferenciada, a forma de atendimento é diferenciada, como é que você consegue lidar com esses fatores aí na sua administração com a sua esposa? Então, primeiro assim, não existiria além do Cacau se não fosse o apoio dos chocolate makers que nós conhecemos. Eu posso citar alguns que eu vou lembrar de cabeça, a Priscila França, a Josi da Luiz Cacau, a Luiz Abrams ajudou muito, a Mari e o Júnior da Majucal, a Galete nos ajudou muito, o Rogério da Mestiço, nossa, sempre muito, a gente podia mandar mensagem que eles estavam ali, ó, compra esse, não, esse é legal, aquele não é legal, a comunidade, a Zélia, também nos ajudou muito do Bintubar Brasil, então assim, além do Cacau existe, não apenas pelo Fator Leandro e a Liane, que é minha esposa, mas sim pelos chocolate makers e os especialistas do Bintubar que nos abraçaram com muito carinho e começaram a nos orientar, porque é um mundo muito novo, então a gente teve uma experiência assim, excelente de aceitação e de acolhimento, essa é a palavra que eu posso usar, de acolhimento por todos os chocolate makers, o pessoal da Margem lá do André, a Moselle do Renan, então assim, a gente não tem que reclamar de nenhum deles e os outros que nos ajudam diariamente, o Leandro da Labar, então assim, a multimarca ela existe pelo acolhimento que nós tivemos, tá, então isso eu sempre falo e sempre vou dar importância, sem esse acolhimento talvez além do Cacau não estaria aqui hoje. De fato, você ter uma loja física é bem desafiador, nós treinamos nossa equipe aí por cerca de três meses antes de inaugurar a loja, explicando o que que era o chocolate 20 Bar, provando, fazendo degustação, com chocolate maker do outro lado, por vídeo chamado nos ajudando, foi bem bacana, bem intenso, então a gente dentro da loja existe um padrão de atendimento que eu sou, tenho muito orgulho disso, a gente está muito mais interessado em apresentar chocolate do que vender chocolate, a venda é um processo natural, eu acho que quando você conta história, você encanta a pessoa, a pessoa ela faz parte daquilo, ela apenas não compra um produto, ela agora está fazendo parte de uma comunidade e a gente tem isso muito forte na loja, dentro da loja nós temos degustações diárias de chocolate, então a gente está ali na parte de educação, educar, apresentar para o nosso cliente, quando você faz a venda ali direta, a pessoa sai com a sacola, é bem bacana, e quando você tem a venda ou por delivery ou online, tem um fator que a gente já tem que ter um pouco de cautela, que é como esse chocolate vai chegar para o consumidor, então até hoje como falei para vocês 100% de satisfação, nós não temos problemas com nenhuma entrega, nenhum delivery, mas tudo isso porque a gente faz um sistema próprio de entrega, então a gente tem um controle muito grande entre a saída do produto da loja até a chegada ao cliente e quando nós temos, a gente fez uma venda recente para a Portaleza, a gente usa parceiros que estão na cidade para fazer a venda, então assim, a gente não manda daqui para a Portaleza, a gente não manda daqui para São Paulo, a gente entra em contato com o Kumake ou com a loja específica e eles fazem esse trabalho para a gente de entrega, por isso que a gente é bem interessante, a comunidade ela é bem próxima, por ter pouco player no mercado, a gente consegue ainda ter essa comunicação forte. Até mesmo porque Leandro, só para a gente já começar a finalizar a nossa entrevista, antigamente havia uma prática, não sei se está em voga ainda, que até mesmo o frete, o frete, se você considerar uma loja que faz um frete Brasil, que pega o Brasil inteiro, o frete para norte e nordeste ele é sempre mais caro do que região centro-oeste, sul e sudeste, sempre houve essa diferença como se fosse dois países diferentes, como a gente começou aqui a nossa conversa, essa prática ainda persiste? Sim, 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 né? Persiste e é um outro desafio, o frete, às vezes o produto ele é mais barato do que o frete, às vezes você vai comprar alguma coisa, não só de chocolate, você vai comprar alguma coisa para uso pessoal, aí tipo assim, deu 100 reais o produto, frete 120, o frete 120, então tem sim esse desafio do frete e outro desafio nosso em relação a dar o frete para a entrega e para a compra para a loja é que em São Paulo, vamos supor, eu ligo para Priscila França, vamos supor que eu tenho uma loja em São Paulo, eu falo, Pri, estou precisando de chocolate, ela coloca no boy, liga para o boy e o boy vai entregar no outro dia ou até no mesmo dia, aqui em Rio Branco para chegar um chocolate são sete dias via terrestre, então a gente tem que ter um controle de estoque muito bem feito para poder não faltar o produto na prática dela, então essa é uma dificuldade muito grande, então a gente como loja online é melhor ficar só na região Acre e Rondônia até Amazonas porque é mais próximo da gente do que querer explorar o sul e sudeste aonde não faz sentido, o chocolate já vem da região sul e sudeste basicamente para cá para a gente mandar de novo para vender no sul e sudeste então a gente prefere usar parceiros nas regiões e entregar um chocolate com extrema qualidade diminuir os riscos Realmente, empreender no Brasil afinal de contas é isso daí um pouquinho de ousadia coragem e excelência saber tem que ter toda uma lógica tem que ter todo um conhecimento uma pesquisa enfim vocês conhecem como é que é o Brasil não adianta se aventurar por aí tem que ter cabecinha muito bem preparada em dia e a gente está é a gente está aqui no momento bem bacana a gente está terminando de formatar a nossa franquia além do cacau vai se tornar uma franquia de chocolates especiais 20 by 3 to bar é uma empresa de São Paulo que está cuidando da gente uma empresa muito de renome que nos procurou gostou muito do nosso modelo de negócio e a gente em breve aí no segundo semestre pretende abrir outras operações é uma franquia que eu garanto para todos que vai ser uma franquia diferente das franquias tradicionais vai ser uma franquia que cada franqueado vai sentir orgulho de fazer parte e porque a gente se preocupou e está fazendo a franquia justamente para quando a pessoa entrar no mercado ela entrar como suporte a gente tem muito receio que a gente não gosta de ver nenhuma loja fechando então às vezes a pessoa abre uma loja e às vezes não foi por falta de localização às vezes foi por falta ali de gestão de um pouquinho de expertise em alguma coisa então a franquia ela vai entrar justamente para dar essa base para quem entrar quem quer entrar no mercado então vai ser bem interessante vai ser uma franquia que a gente vai eu quero muito daqui a um a dois anos a gente olha e fala caramba estamos conseguindo fazer um movimento bem legal na parte comercial do 21 bar então acredito que em julho termina a formatação e em agosto a gente apresente o modelo de negócio para as futuras operações já temos procura algumas cidades já nos procuraram então a gente está aguardando para em breve quem sabe ter um além do cacau espalhado pelo Brasil inteiro é muito bem a gente sabe que muitos investimentos ficaram reprimidos nos últimos dois anos enfim está aí uma oportunidade você que está procurando alguma coisa nova fica essa dica vai lá para Rio Branco vai conhecer a cidade belíssima a região maravilhosa dá um pulinho lá né Leandro agradecer a sua presença e já deixa aí um último espaço para você fazer esse convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais perfeito então assim além do cacau Rio Branco no Acre um estado lindo maravilhoso que a gente tem bastante orgulho daqui olha a camisa que eu estou usando aqui vou até levantar para você ver meu país Acre a gente faz o convite segue a gente no Instagram além do cacau underline oficial a gente troca ideia vamos conversar mais sobre chocolate eu agradeço muito ao convite de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vive e eu sei que isso vai chegar a muita gente que precisa ouvir e precisa de encorajamento precisa se encorajar para seguir eu falo que o difícil não é vender o chocolate o difícil é produzir o cacau entregar um cacau de qualidade o chocolate make é fazer a magia o que ele faz nós temos a missão maravilhosa que é conectar o cliente não é fácil mas quando você compara dentro da cadeia produtiva ali do chocolate você fala cara a gente é um privilegiado de estar trabalhando nesse segmento então o Brasil precisa valorizar o que é nosso nós temos um cacau de excelência nós temos chocolates maravilhosos e teremos lojas maravilhosas de chocolate também não só além do cacau como outras lojas como a Love que é em Santa Catarina como é a Monjolo em Campinas como é a Chocolabar em Fortaleza não vou lembrar de outros mas nós temos outras lojas que trabalham no modelo similar ao nosso então agradeço demais Erikson ao convite a oportunidade de estar aqui compartilhando sobre chocolate e sempre que precisar estamos à disposição Obrigado mais uma vez Leandro por estar aqui conosco nessa estreia dos podcasts ao vivo espero que quem tenha nos acompanhado tenha gostado também dessa interação a gente vai ter cada vez mais a presença dos podcasts ao vivo aqui dentro do Notícias Agrícolas esse grande experimento dos podcasts aqui no site que atraiu muita atenção chamou muita atenção tanto o podcast de cacau também tem o Café em Prosa que é sobre cafés especiais o Conversa de Cerca que é aquela conversa aprofundada sobre as questões do agronegócio enfim muitos outros podcasts que estamos desenvolvendo para entrar aqui Notícias Agrícolas está fazendo 25 anos de história então muitas das coisas especiais estão sendo programadas em comemoração a essa data tão especial Bom amigos vocês que nos acompanharam lembre-se estamos em todas as redes sociais sigam o Instagram o Twitter o Facebook e você que acompanhou pelo YouTube lembra de deixar o like ativar o sininho se inscrever no canal para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos sobre cacau sobre chocolate além dos boletins diários aqui do Notícias Agrícolas para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil semana que vem estamos de volta até lá um abraço e aí Patımız que vem